E aí, você chama de ossobuco ou de xambari? Não interessa, gente, aquele corte delicioso, uma comida maravilhosa. A gente vai misturar o jeito de fazer aqui. Eu tenho 2,5 kg de xambari e de ossobuco. E eu boto uma colher de sal por quilo de carne, tá? Coloco de um lado aquela massageada básica, vou virar, colocar o restante do sal e massagear do outro lado de novo. Olha, observa, meu xambari tá limpo, eu tirei o excesso de gordura, a carne tá bem vermelhinha, bem bonita. Ó, massageei, pimentinha do reino, sempre moída na hora. E aqui vem na panela, azeite e manteiga. Eu gosto de botar os dois e selar bem essa carne. Observe que a minha panela de pressão já tá lá do lado. Eu vou selar toda a carne e já vou passando pra pressão. Na hora de selar, gente, folhinha de louro, eu peguei uma cabeça de alho, cortei no meio e deixei ela saborizando essa manteiga. Dá um saborzinho diferente, fica muito bom. O cheiro já vai subindo, a cor da carne vai mudando. E a gente vai fazer o processo na carne toda, como eu te falei. Olha, aproveita aí. Panela bem quente, continua. Uma cebola inteira e das grandes. E aqui entrou uma cenoura cortada bem miudinha. Qual que é a função da cenoura aqui? Ela vai trazer um dulçor pra um molho que vai formar, que na realidade vai ser um caldo de legumes dentro do nosso açougouro. Eu peguei um pouquinho do sal que tinha sobrado da carne, tô colocando aqui, no final a gente vai provar. Um ramo de alecrim, duas latas de tomate pelado, se preferir, pode ser tomate também, só tira a semente. E uma taça generosa de vinho tinto e daqui de secos. Vai encher isso de sabor. Eu deixo ferver, apuro aquele caldo com a raspinha da panela e venho pra panela de pressão. Observa que tem três folhas ali, são folhas de alho poró que eu congelo mesmo. Botei o nível de água quente até o nível da carne e agora pressão nela, moçada. O detalhe é o seguinte, eu abro no meio do caminho, moço burro leva em médio uns 45 minutos pra cozinhar, 45,50. Tá vendo? O meu tá soltando do osso. Maravilhoso. Essas folhas de alho poró eu retiro. Olha, aí chega nesse ponto, sem lavar a panela em hora nenhuma, eu vou botar pra reduzir esse caldo. O sabor que fica nesse caldo é incrível, gente. Então transfere pra panela, vem com cuidado que a carne que chega tá soltando do osso, tá muito boa. E todo aquele caldo ali eu vou aproveitar, viu que deu uma pegadinha, mas não alterou o sabor. Ou seja, tem que vigiar. E eu fui abrindo minha pressão toda hora. Vou deixar secar bem. Vou vir com o charme, que é uma xícara de tomatinho uva, que além de beleza, dá sabor. Agora vem um detalhe que eu acho muito importante. Tanto osso buco, pelo nome que você der, sobe muita gordura. Deixa descansar um pouquinho, vem com a colher, tira o excesso do óleo. Se você levar pra gelar um minutinho, então se tira mais fácil ainda. Aí bota pra ferver de novo, coloca um super cheiro verde. Serve essa delícia, que é bom demais. Aqui eu servi com uma massa fresca, da óleo do osso buco. E já tá saindo aqui um frisil e caladrez. Mas fica bom com a roça, fica bom com batata, fica bom com o risoto de açafrão, que é típico da região da Itália. Espero que você tenha gostado. Ouça o buco. Chegue em após, cozinha da peste.